Bem, vamos dar aqui mais uma voltinha, continuar aqui a série de reactions aqui na carrinha, temos aqui, olha até a rima, a série de reactions na carrinha aqui com o meu amigo Belinha. E a Belinha. E a Belinha, ali atrás, temos um colega de profissão, colega de trabalho. Então digam-me vocês, gostam disto, não gostam disto? É pá, é um belo carro sim senhora, pá. Carrinha, caralho. Ah, isto é, bela carrinha. Que bela carrinha. Bela carrinha, familiar, confortável. Caralho, é isto, caralho. Até fica o maluco. Assim já puxa mais. Já puxa menos, já puxa mais um bocadinho, temos menos dois gás, não é? Que tal? Olha lá, olha lá, Marinho. Até fica o maluco. É fixe, não é? É. Bela carrinha. Bela carrinha. Bela carrinha. Que foco. Pai, não vos ouvi falar nem um... Não estava à espera não. Não estava à espera. É o canhão, não é? Realmente é. Caralho, até salta bocados no tabuí, o Caralho. Não, isso é construção ao pão, isso é uma merda. É, não, porco. Até eu fico nervoso a conduzir, meu aluco. Não, porque aqui está muito arris, meu. Ai, até dá-me aqui uma cena no coração, meu. Caralho, puxa, mãe, isto é de um gajo chegar a tremer das pernas. Não é? Fosga-se. E estes bancos de pé, o gajo está a conduzir a tremer lá aqui para... Agora diz-me lá, o que é que te dava mais emoção? Isto ou o VT? Ah, pô, foda-se, estás a comparar o cu com as calças, meu. Não, não, qual é que te dava mais emoção? O que é que tu gostavas mesmo de agarrar e dizer assim, ia, foda-se. É pá, mas o VT é aquela cena, é aquela potência descontrolada, estás a ver? Estão a ver. Aquilo é... É uma espécie de filme. Mas dava-te mesmo coisa. Dá pica, claro que dá pica. Aquilo tipo, a potência descontrolada, é a piada dos G40s, é a potência descontrolada. Isto não, isto notas que é um canhão, agarra bem, vais a andar, vais com uma bofecida. E a andar com os outros pneus. Sim, com os outros pneus, não, ali nem fazias isto. Mas esta carrinha é proporcional a tudo. Sim, sim. A potência, as suspensões, a pneus, a tudo. E isto está a fazer a conversão? E um 4, mais ou menos. Isto é em PSIs, mas fazer as contas dá para ir um 4. Para fazer 5 milhas, dá para ir. Não, mas é que a cena é que há, às vezes vou puxar com a malta, registar assim as reações, mas mesmo a conduzir, tu fazes, tipo, caras, estás a ver, porque a carrinha efetivamente mete respeito, estás a ver, porquê? Porque é uma carrinha, vai pesada, é tipo, peste comboio, meu. Tipo, tu puxas, por exemplo, num Honda Turbo, mesmo que tenha mais padrada que isto, não está em causa, mas aquilo é, tu sentes que o carro, é um carrinho, é um carrinho, estás a ver, isto não, tipo, sentes o peso, sentes a robustez, tu vais ali, tipo, numa estrada pequena, rápido, parece que vais com um gando da barco, não é com um capuzinho, mesmo que ele ande bem, é um carro leve, é um carro resguio. É pá, isto parece que sentes mesmo, é pá, o peso da carrinha, pá, é diferente, meu. É, isto é um carro muito mais volto, mas pô, já não vou falar esteticamente a carrinha adiante. Mas é uma ganda moca, esta merda, vai sair, mas pô, não esquece. Pensei que ela fosse mais pastelona, assim, num... Não, meu, não sei, isto é isto. Não, não tinhas andado também, não? Não, nunca tinha andado, nem. Isto, quando enche o peito, pois é a cena, sentes aqui um kiki lá em cima, dá-te toda a bojarda, meu, sim, porque tu pesas, tipo, às 3.000 e isto começa a, começa a logantar. Esta merda, por mais de caso, começa a logantar, meu. Pelo carro, sim, senhor. É uma carrinha. Não, por mais de caso, até, está bem estimadinho, então, não está, assim, não. Está após anos que tem. De interiores e o caráceres, normalmente estas merdas ficam todas gastas e... Não, não, eu é que fico muito a quente. Eu é que fico a escaldar, mano. Eu é que fico a escaldar, mano. Só andando a nisto. Eu é que fico a escaldar. Isso é original, já originou a preta? É, tanto original, tem que forrar aí, que isso já está a ficar um bocado de balão. Normal, dos grupos vago. Vago é vago, senão cai o teto nem é vago. Não é vago, senão cai o teto nem é vago. Não é vago, senão cai o teto nem é vago. Não é vago, senão cai o teto nem é vago. Não, a carrinha está muito bem tratada, não é? E o barulho, não é? E a barulha também é isso. A carrinha tem um barulho mesmo de carro grande. Um motor grande. Não é? Há bocado, não é? Há bocado, porque quando estávamos jogando o rosto de tubinhas, eu vou ao fundo, e o rosto de carro, é o carro, é sério. Ainda tu não tinhas aparecido. E a garra já agarra-se bem. Esquece-me, isto é... E as melhores também são bacanas. É uma sapata. E carro? Ah, sim? Trava, está me foda-se. Isto tem uns discos também das rodas, há quase... Mas isto é vindo, tipo... O barulho é? Já está. Olha tu no Honda. Onde é que tu não andas a colocar isto? Não, não. Esquece-se. Isto é uma cena brutal. É um carro, não é? É mesmo top. Mas é que toda a malta que anda nesta carrinha fica toda com essa impressão fora. Não. Tipo, é uma carrinha antiga, de 2000, mas é esta merda para a altura. Sim, isto é um gajo estar a ver hoje em dia. Agora na altura... Isto é merda, meu. Que maluco! Está acalmando. Tem uma pastilha. A estrada parece que começa a fechar. Parece que começa a estrada a afunilar, não é? Mas que sacona. Tem uma pastilha. Tem uma pastilha, esta merda. Não, não tem. Tem uma sapata, meu. É um super carro bacante para tu guardares. É mesmo nice, mano. Isto não dá para ti ainda não é bacante ainda. É pá, eu estou a gostar muito disto, vou de ser sincero. Sim, é sim. Claro que tu tens um preço. Claro, sim. Mas... Olha, a saída de primeira. É que isto não é pastilha, não há saída de mudança nenhuma. Isto sai de primeira, sai de segunda. Sai de uma mudança qualquer. Sai de uma mudança qualquer, maluco. Sai de uma mudança qualquer, maluco. Pois é, queres o controle desligado? Tenho, tenho. Não, não. Prende logo. Eu ali quando curvei estava ligado ainda, senti logo. É lá prender. Nem convém com este nível de potência. Controlo já pode desf***. Mas já está, já está a entrar alguma coisa assim. Tem, tem eletrônica e linha de escape. Isto original é 380, é? Já. Tem 538 binária. Já é um binário... Já é um binário bacana. Já é um binário forte. Já é um binário forte. E aí tem o meu colega. Olha, vou deixar aqui na descrição o best cars do homem. Best cars. Best cars e carros ao mais alto nível. E o Tapes. E o quê? E o Tapes. E o homem da manutenção e engenharia. Portanto, olha. Fica aí registado. Mais duas impressõezinhas. Vocês gostam deste tema. A malta gosta deste tema. E a gente gosta de fazer este tema. E a gente gosta muito de fazer este tema. E a gente gosta muito de fazer este tema. Que é um tema muito... Muito divertido. Bem, fiquem bem. E um grande agacho. A gente ia dar mais uma gasadazinha. Mas temos... Temos aí um peijãozinho à frente. Temos trânsito. Temos um bocado trânsito. E isto também tem uma becazinha de curvas. Por isso isto lá está. Mas é cegar. Isto agarra, caralho. Isto é quatro. Está bem, está. Mas estão cá três? Falta assim. Falta um. Está um. Há um que não vem. Falta coxo. Isto é quatro. Estão cá três. Ainda bem que está aí um peijão. A gente ia mesmo curtir aqui ao mesmo... A rosa se calhar pertence. Tchau.